Toda campanha tem um custo, né? Sim. E de onde vem esse recurso? É público? É próprio? É doações? Como é que funciona essa campanha? Minha campanha está funcionando das três formas. A forma que a gente, querendo ou não, já quando fala assim, eu vou ser candidata, a gente já se prepara, porque a gente sabe que a gente precisa se afastar das nossas atividades. Eu falo assim direto, meu Deus, eu louvo a Deus pelas famílias que estão conosco. Eu louvo a Deus pelo meu esposo, porque você deixa de cuidar de você, você deixa de cuidar da sua casa, você deixa de cuidar dos seus pais, você deixa tudo para ir para esse projeto. Então, assim, primeiro a gente precisa se organizar também quanto financeiro, quanto também nossas pessoas, nossos afazeres, que é deixar um pouquinho de lado para ir criando esse projeto, colocando esse projeto em formas e aí a gente precisa ter um planejamento. Depois a gente tem a parceria dos amigos, essa benção aqui, quanto de outros também, que divulga o meu trabalho, que faz o card, o Júlio está, está Marcos Pires lá nos motivando, está o nosso presidente do partido, Renato, e está o gestor Lica, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Nós não temos ainda, até esse momento, um partidário nenhum, nós temos promessa que vai chegar ainda, mas até o momento não chegou. então, eu vou deixar o meu trabalho, então, eu vou deixar o meu trabalho, então, eu vou deixar o meu trabalho,